Estamos de volta aqui com o programa Jogo Aberto pela TV Terobá, o programa mais tradicional de entrevistas na TV aberta. É esse aqui que você está assistindo, né? E hoje eu estou recebendo a Sandra Moya, que é a chefe da Casa Civil em Londrina. Para simplificar, representa o governo do Estado aqui na nossa região. Sandra, falamos de vários projetos, mas tem muita coisa ainda que é de responsabilidade, né? Está na alçada do governo do Estado. Uma delas, falando de educação agora, um segmento importantíssimo para o desenvolvimento, no setor da educação tem um projeto de um colégio agrícola para Londrina. Esse projeto aí está pronto? Ele vai ficar só no projeto ou ele vai sair do papel? Olha, esse projeto vai sair do papel, Fernando. O governo do Estado tem alguns colégios agrícolas em algumas regiões do Estado do Paraná. E Londrina e a região, ela não tem um colégio próximo aqui. E a Prefeitura de Londrina, as lideranças políticas, deputados estaduais, foram até o governo do Estado, a Secretaria de Educação, e solicitaram esse colégio agrícola para Londrina. Foi feito um estudo, porque nós temos um aqui em Apucarana e outro nós temos em Santa Mariana. Isso, que pegou fogo, inclusive, lá. Isso, recentemente. Mas aqui em Londrina, para atender Londrina e a região metropolitana, nós não temos um colégio. E a vocação também aqui, da nossa região, é agrícola. Então, a gente precisa formar essa mão de obra de técnicos através desse colégio. E o governo do Estado, então, viu com bons olhos, tem o recurso para isso. Hoje, nós já buscamos alguns espaços junto com a Prefeitura de Londrina para poder acomodar esse colégio. Nós não conseguimos ainda encontrar esse local. E hoje, a Secretaria de Estado da Educação já sinalizou para que a gente possa estar locando, num primeiro momento, para que depois, num segundo momento, a gente possa construir esse colégio. E a sede vai ser aqui em Londrina mesmo? Provavelmente aqui em Londrina. E tem uma localização já ou lá? Então, agora nós estamos buscando um local para poder fazer essa locação. E só lembrando também que esse colégio vem num formato diferente. Até o diretor, que cuida dessa parte lá na sede, ele fala que é um formato, um colégio P.A. de prédio, para atender P.A. de prédio. Porque hoje, a gente é o 5.0. É um colégio que vem com um formato diferente, atendendo a nova tecnologia do campo. Totalmente diferente. Então, com conteúdos voltados para essa necessidade. Então, nós não necessitamos de um espaço muito grande para laboratório, mas sim um espaço para poder atender essas necessidades. Olha que bacana. Até porque hoje, né, Sandra, você vai no campo, você vê o quê? Você vê drone. Você vê equipamentos de altíssima tecnologia, o próprio smartphone, o tablet, sendo empregados como ferramentas, né? Então, é nessa vibe aí que você está colocando. Agora, seria um colégio com capacidade para quantos alunos inicialmente? Já tem essa definição ou não? Olha, isso vai ser de acordo com o espaço que agora, nesse momento, a gente vai... Vai locar. Isso. Então, não tenho como repassar essa informação exata para você, até porque a gente ainda não tem esse espaço. É. Sandra, você falou em espaço, tem um imóvel ali do governo de perto do aeroporto, antiga Claspar. Aquele é do Estado ainda ou não? É do Estado. Uma parte era do governo federal, mas hoje eles conseguiram acertar. Estava sendo administrado pelo IDR, né? Isso. E hoje ele foi cedido para a Secretaria de Segurança para acomodar o segundo comando regional. Ah, então vai ser reformado aquilo lá. Isso, já vai ser reformado. Porque está complicado, está abandonado. O governador Ratinho Júnior, ele pediu também para as regionais ter esse cuidado desses espaços físicos. Toda a estrutura do governo do Estado que acontece na região, para que a gente possa também fazer uma avaliação, ocupar esses espaços que não estavam sendo ocupados, para alguma instalação que paga uma locação. Então, esse trabalho a Casa Civil de Londrina tem feito, tanto é que para essa antiga Claspar vai o segundo comando regional e aproveitando também ali na região próximo ao HU, próximo aos antigos barracões do IBC, lá uma parte dela vai ser acomodada a instalação da 17ª Regional de Saúde. É um imóvel que era do governo federal, foi cedido para o Estado e agora a gente está numa fase de processo de licitação para reformar e futuramente lá também vai acomodar a 17ª de Saúde. Interessante. Aquele imóvel onde está hoje a 17ª é do governo ou é alocado? É alocado. É alocado. Então, é economia, né? Bem como, isso, o segundo comando regional também. O segundo comando que fica na Santos Dumont ali. Isso, exatamente. Perfeito. Bom, falar um pouquinho de saúde, o governador também anunciou os prontos atendimentos aqui, né? Serão quantos aqui em Londrina? Serão três prontos atendimentos. As upinhas, né? É, chamam de upas, né? Isso, upas. Pequenas upas. Exatamente. É na região da Zona Sul, da Zona Leste e Zona Norte. Perfeito. São prontos atendimentos para atender a urgência e emergência. Que é uma deficiência. Exatamente. Porque eles já têm a unidade básica, já têm os postinhos, né? Aí tem uma estrutura melhor para atender, que é o que faz hoje aqui no UpaSol, no Sabará, e é importante isso daí, né? Prontos socorros descentralizados. Exato. E isso é muito importante a cidade de Londrina estar fazendo, porque aqui nós temos dois hospitais regionais que são do governo do Estado. E lá, esses hospitais, eles são direcionados para cirurgias eletivas de médio porte. E muitas vezes, eles acabam atendendo esse pronto atendimento, esse pronto socorro. Então, essa questão dessas três UPAs vai desafogar também os hospitais regionais para a gente aumentar, consequentemente, o número de cirurgias eletivas. Olha que importante isso. Quer dizer, uma coisa vai gerar outra. E os servidores dessas unidades, desses prontos atendimentos, serão servidores estaduais ou a Prefeitura que vai ter que contratar? São servidores municipais. Prefeitura. O governo do Estado repassa o recurso para a Prefeitura, é a Prefeitura que constrói e administra também esses espaços. Perfeito. Agora, já os hospitais regionais da Zona Norte e Zona Sul são servidores do governo do Estado. Sandra, caindo um pouco agora para a área... Bom, na parte de saúde, você me falou ainda do SAMU, mas o SAMU está pronto, funcionando. Acho que essa obra já está liquidada, né? Exatamente. A não ser que tenha alguma para a região aqui, eu não sei, alguma coisa do SAMU para Bandeirantes, Santo Antônio da Platina ali ou não? O SAMU nosso aqui, ele atende 90 municípios. Vai até, Jacarezinho? 99 municípios, exatamente. Então, é uma região muito grande, tanto é que foi construído, é uma superestrutura com 200 funcionários e ele atende esse número de municípios. Quando o governador Ratinho Júnior assumiu o governo do Estado, nós tínhamos atendimento através do SAMU em 70% no governo do Estado. Olha só. Hoje nós temos em 100%. Então, nós melhoramos consideravelmente os espaços físicos, os equipamentos para atendimento ao SAMU e os profissionais. Então, a nossa região, ela está muito bem servida através desse novo espaço que o governador entregou recentemente. Tem uma outra pauta aqui que eu me lembrei, até não passei, acabei esquecendo de passar para a Sandra, que era um projeto, se você não lembrar também não tem problema, a gente fala em outro programa. Era aquele projeto de construir penitenciário, uma penitenciária aqui na nossa região, no Norte, acho que é a região de Ribeirão do Pinhal. É, Jacarezinho. Jacarezinho. Tem esse projeto ainda? Como é que está isso? Isso está sendo feito um estudo, fazendo uma avaliação, qual que é a melhor localização e conversando com os prefeitos ali do Norte Pioneiro, ainda não ficou definido qual é a região e se realmente vai ser construído. Está na pauta, digamos assim. Exatamente. Está em debate. Em estudo, para verificar a viabilidade disso. Exatamente. Porque, às vezes, não compensa também você fazendo uma boa estrutura. Por exemplo, esses dias nós vimos aqui Arapongas, né? Arapongas. Arapongas, que foi feita a cadeia ali, que era um lixo, né? Aquilo ali, a gente não entende como é que ficou tanto tempo daquele jeito. A população é amedrontada, Cambé também tinha esse problema, agora resolveram o problema. Resolveram. Fugas, rebeliões, essa coisa toda. Arapongas, que foi a última que o governo entregou aqui, né? Na nossa região, sim. Foi em Arapongas. É só lembrando também que o governador Ratinho Júnior tem investido em todas as áreas, né? E ele, em segurança pública, é também uma das prioridades. Então, organizar os espaços físicos, isso ele tem feito. Melhorar com equipamentos, armamentos, transporte. Tem sido feito um trabalho muito grande, um investimento muito grande nessa área de segurança e não é diferente também para a nossa região. Só lembrando que também Londrina vai ser beneficiado com uma sede ali no 30º Batalhão, na Avenida Saúl Elquinde, na região da Zona Norte, com um comando ali regional, né? Um espaço físico até com ele ponto para poder atender a região da Norte, né? De Londrina e os municípios do entorno. Perfeito. Sandra, nosso tempo está quase acabando aqui, mas ainda dá tempo de a gente falar dos colégios cívico-militares, né? Que estão sendo novos, os colégios estão chegando. Onde esses colégios estão funcionando? Qual foi a grande vantagem na tua visão para a comunidade escolar, parte de segurança? Tivemos vários problemas em algumas escolas, em alguns colégios. Qual é a grande vantagem do colégio cívico-militar, apesar de toda a polêmica que ele rendeu? Olha, quero também fazer uma colocação antes que a nossa região, né? Londrina e região, recebeu muito bem esse programa do colégio cívico-militar. Tanto é que agora nós ampliamos o número de colégios, isso a gente abre também para que a comunidade faça a votação, os pais e os professores, para ver se realmente aquele colégio em específico, eles aceitam transformar em cívico-militar. Então, a nossa região teve uma aceitação muito grande. E por quê? Na minha visão, é porque ele vem com um formato diferente. Ele vem com um conteúdo direcionado com uma disciplina um pouco mais rígida. Nós temos aí o policial dentro da escola, que ajuda o diretor da escola, não tira a autonomia do diretor da escola, mas ele vem como um apoio para trazer mais segurança dentro do espaço físico-escolar. Ele vem para somar, para que esse espaço escolar seja mais bem administrado e organizado. Com certeza. Sandra, quero te agradecer muito pela presença aqui no programa hoje, né? Espero que em outras oportunidades a gente volte a conversar aí sobre outros temas, outras pautas importantes aqui da nossa região. Eu que agradeço, Fernando, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, levar a mensagem do governo do Estado, do governador Ratinho Júnior, daquilo tudo que a gente tem feito, né? Para Londrina e para toda a região. O governador é pé vermelho, ele gosta muito, né? Da nossa região, gosta muito aqui do norte do Paraná e tem feito um trabalho extraordinário. O governador, acho que mais veio presencialmente aqui na região é o governador Ratinho Júnior. E nós aqui da Casa Civil, né? Poder levar a mensagem daquilo que está sendo feito é fundamental. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa. Obrigado, viu? Bom, ela falou aqui do governador. Eu já fiz o convite, o Tadeu está lá me enrolando, mas está feito o convite para o governador vir no programa, né? Com certeza, com certeza. Está faltando agenda ali, nós sempre tentamos, o Tadeu sempre tenta encaixar, mas está difícil, mas vai, o governador vai vir aqui nessa poltrona para fazer um bate-papo comigo sobre esses e outros assuntos, novidades, claro, que a gente sempre traz para você, telespectador. Mais uma vez, obrigado, Sandra, uma boa noite para você. Obrigada, igualmente. O programa volta sábado que vem com outro convidado. E eu volto segunda-feira, no Primeira Hora, atualizando você com as notícias de Londrina e região. Obrigado pelo carinho, bom carnaval e até lá. Tchau. Tchau.